Então vamos analisar este YouTube. O YouTube da vez é o Williams Oliveira, isso mesmo. Para a gente saber o fatoramento dele, precisamos saber de algumas informações aqui do canal. Primeiro vamos aqui em vídeos e vamos saber qual o vídeo dele mais antigo do canal. Bom, o vídeo mais antigo dele foi postado há um ano atrás e teve 22 mil visualizações. Sabendo dessa informação, precisamos saber qual o vídeo dele é mais popular. O vídeo dele mais popular foi postado também um ano atrás e teve 587 mil visualizações. Sabendo dessa informação, precisamos saber qual o vídeo dele mais recente. O vídeo dele mais recente foi postado há 18 horas e está com 30 mil visualizações. Bom, sabendo de todas as informações, agora precisamos saber o seu fatoramento mensal e anual. Já aqui no nosso site de análise, eu preciso passar algumas informações para você. A primeira informação é que o Williams tem 455 vídeos postados no canal. E ele hoje está com mais de 100 mil inscritos. Esse canal foi criado em 2019, então vamos dizer que ainda é bem novo o canal dele. Nos últimos 30 dias, o Williams ganhou 3 mil novos inscritos. E ele teve um faturamento de mais de 1 milhão de visualizações nos últimos 30 dias. Ele teve uma queda de 2%, mas ainda continua em uma média boa. Mas o que interessa para nós é esses resultados aqui. Aqui em cima você pode ver os resultados mensais e aqui abaixo são os resultados anuais. Bom, então vamos lá. Como sempre, pegamos sempre o menor valor aqui para nós ter a comparação exata do que ele está faturando por mês. Vou trazer aqui o nosso bloquinho de nota e eu vou anotar essa informação aqui. O menor valor que o Williams tem faturado é 367 dólares. Sabendo desse valor, vamos aqui no Google saber quanto é que está o valor do dólar hoje. Esse é o resultado que tivemos. Hoje o dólar está custando 5 reais e 41 centavos. Então, sabendo do valor menor do Williams, vamos colocar aqui 367, que dá um faturamento de 1.984 reais por mês. Lembrando que sempre pode ter mudanças aqui. Então, vamos gravar essas informações para nós saber de mais comparações. E aí, vamos dizer, daqui a um ano podemos gravar um vídeo e saber o que mudou desses resultados. Agora, precisamos saber quais são os seus ganhos anuais. Pegando aqui sempre o menor valor, sabemos que o Williams tem faturado em torno de 4 mil dólares durante um ano. Eu vou colocar aqui o valor exato que está ali, no caso, é 4.400 dólares. E o Williams tem faturado 23 mil reais por ano. Lembrando, vamos gravar essas informações. Beleza, pessoal, outras informações gravadas. Então, esses são todos os faturamentos que o Williams Oliveira tem faturado. Ele tem faturado em média 367 dólares por mês. Isso é equivalente a quase 2 mil reais. 1.984,08. Durante um ano, o Williams tem faturado em mais de 23 mil reais. É isso mesmo. Lembrando que todas as análises que fazemos aqui no canal é sugestão de inscritos. Então, deixe a sua sugestão aqui no teu YouTube preferido, para que o teu vídeo possa aparecer aqui mais para frente. Vou ficando por aqui. E até a próxima. Fui!